Estamos de volta, coisa boa, e já vamos receber essa querida que virou o ano com a gente. Que delícia ter você aqui novamente, Gabi. A gente ama receber a Gabi aqui. Gabi Lacerda do Drops Buffet, já recebeu um monte de carinho aqui, pelo WhatsApp, que bom, viu? Bom dia, gente. Primeiro programa do ano. Feliz ano novo, novamente. Feliz ano novo pra todos nós, né? E você, sua família, o pessoal do Drops. 2023 vai ser incrível. Não, e olha só, gente, a Gabi, ela sempre tem assunto. A gente podia conversar agora. Ela vai falar um pouquinho dessa festa intimista e ao ar livre, que tá super em alta, né, Gabi? Isso, Lucas. Eu venho hoje com uma sugestão, né, de... Aproveitando também festas escolares, verão, essa sugestão de festa ao ar livre, uma festa intimista, né, pra poucas pessoas, que é o famoso e tradicional piquenique, gente. Eu não tenho nome de piquenique. Gostoso demais, né? Demais. Então, aquela prática que a gente tinha quando nós éramos crianças, né, na época da pandemia, agora, ganhou muita força, porque era a maneira que as pessoas tinham de comemorar, os parques eram que estavam abertos, era onde a gente podia ir. Então, ganhou um pouquinho de força na pandemia e agora veio com tudo aí pra poder ser a tendência de comemoração também. Gente, que demais, né? Olha só, o que a gente pode falar também é o seguinte, é um tipo de festa que vai atender... Qual o tipo de perfil, Gabi, pra quem estiver em casa também? O que que pode ser? Festa pra criança? Pode ser pra adulto alguma coisa também? Lucas, olha, é... A gente consegue comemorar um noivado. Ah, um noivado? Um encontro romântico. A minha primeira experiência foi um encontro romântico. Ah, que chique, olha, mandou bem. A gente tava numa semana, assim, muito atolada de trabalho e tudo mais, e o piquenique traz um bem-estar, né? Um contato com a natureza, traz essa sensação de bem-estar muito boa e a gente precisava desconectar um pouco. Então, a gente fez um piquenique romântico, ele e eu, foi super prazeroso e depois eu comecei a estudar mais, acompanhar mais o trabalho de uma empresa que tem aqui em São José, que são especialistas nisso. Adorei. E muito bacana. Então, assim, encontro de amigos, noivados, festa infantil, você pode fazer todo tipo de comemoração com o tradicional piquenique. Gente, que demais. Mas é que você pensa. Eu não vou falar isso em casa, é criançadão. Não, eles vão adorar. Agora, como que se a pessoa vai montar esse cardápio, até mesmo na hora de escolher o local também, como que funciona isso? Tá, então vamos lá. Quais são as atenções que a gente tem que ter quando a gente vai planejar essa festa, né? Uma festa pra poucas pessoas, né? Eu digo poucas pessoas, até umas cinco pessoas, a gente mesmo consegue organizar a nossa cestinha de piquenique e ir no parque montar. Mas quando passa disso, ou quando são comemorações realmente importantes, né? Um aniversário, quando vem pessoas de fora pra poder participar dessa comemoração, tem muitos detalhes que acabam passando despercebido e a gente precisa se atentar. Primeiro, a temperatura, né? A gente tá num espaço ao ar livre, então pensar numa comida que não estrague rápido, numa comida que aguente o calor, que aguente a temperatura. Lembrar que nós estamos em um espaço aberto e um espaço que não é privado, né? Então podem acontecer algumas interferências. Se você tiver com crianças, por exemplo, eu recomendo que tenha sempre protetor solar, que tenha repelente, que tenha uma equipe de recriação pra poder ajudar a manter as crianças sempre próximas, né? Pensar em montar o piquenique próximo de um banheiro, né? Quando a gente tá com criança. Então, por mais que pareça uma coisa simples, por mais que pareça fácil de fazer, existem vários detalhes que a gente precisa pensar pra que tudo ocorra perfeitamente bem. Pra não passar perto mesmo, pra ser um momento de, assim, agradável, né? Pra curtir, né? Pra curtir. O meu aniversário foi agora dia 4, né? De janeiro. Eu sou aniversariante da semana e nós íamos comemorar com o piquenique. A ideia era fazer um piquenique, minhas filhas, meu marido e eu. Só que, infelizmente, a previsão do tempo foi de chuva, exatamente. Só choveu. Então a gente tem que manter a atenção, né? Com a previsão, com tudo isso. E também em questão da estrutura, né, gente? Porque o piquenique é sentar no chão, comer no chão, né? Então, se tiver idosos, por exemplo, a gente tem que pensar numa cadeirinha, pensar em todos os detalhes pra que todos os convidados fiquem confortáveis e possam aproveitar esse momento tão prazeroso, né? Como fica lindo, né? Não é, gente? É muito charmoso. Olha, encontro entre amigas, tá vendo? Super bacana. Nossa, olha que lindo. Mas por ser um lugar aberto, assim, se vier um penetra, se acontecer alguma coisa de intervenção, pode acontecer, não pode? Pode, né? Porque nós estamos num local público, então as intervenções podem acontecer. Você olha, do lado tem um cara comendo coxinha. Nossa, imagina, gente, que situação, né? Gente, a comida é tão cheirosa, porque ela chama mesmo. Ela chama os penetras. Eu sou desses e eu sou fisgado pelo nariz, meu. Então, assim, a minha sugestão é a gente sempre levar na esportiva, né? A gente sempre conduzir da maneira mais agradável possível. Por exemplo, se a gente tá fazendo a festa pra uma criança, tem lá um grupo de 15 crianças brincando, e uma criança passando por perto vai chamar a atenção e a criança vai querer participar, né? Se você tem um profissional acompanhando, o profissional vai conseguir conduzir de uma forma mais elegante isso, né? Mas eu sempre sugiro que... Leva uns brigadeiros a mais. É. Já vai preparar. Agora, se for um adulto, você pode... Na minha opinião, se for um adulto, você pode dizer, amiga, essa festa é uma festa privada. Pode ser, né? Adulto. Pode. Mas, olha, no meu piquenique teve um rapaz que passou e falou, nossa, mas tá muito cheiroso e a gente dividiu. Ai, tá mesmo, eu fiz com muito carinho pra minha família. É que a Gabi, olha que eu sou o pisciano, viu? Só pra estourar um pouquinho, Fer, só pra comentar com a Gabi, porque eu acho que é legal a gente dar essa questão da segurança das crianças. Sim. Quais os cuidados, Gabi? Só pra gente encerrar a conversa. Então, vamos lá. Quando a gente fala do piquenique pra criança, vamos sempre pensar no protetor solar, né? Pensar no repelente, pensar na comida. A comida não pode ser pesada, tem que ser uma comida leve, uma comida adequada pra ocasião, né? E também pensar que os parques, gente, são de dimensões enormes, né? Então, se você tiver com um número pequeno de crianças, você consegue ficar de olho em todas elas, né? Se você tiver com um número grande de crianças, ou convidem as mães para participar, ou tenha uma equipe de recriação, porque a equipe de recriação é preparada pra poder conseguir mantê-los concentrados todos no mesmo local. Nossa, excelente mesmo, né? Porque imagina... Bom, enfim... Essas fotos que estão passando é de uma empresa especializada, porque agora existe uma empresa especializada aqui em São José, que faz o piquenique, eles vão lá, montam tudo pra você, você chega e aproveita e depois vai embora. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, gente, cuidado com a limpeza do local. Depósito, boa, Gabi, excelente. Pegar o lixinho, separar o lixinho orgânico, separar o lixinho reciclado. Ótimo. Ter consciência de que vocês estão no local público, cuidado com a natureza, né? Ali tudo é de todo mundo, então o cuidado tem que ser redobrado. E uma ideia super legal eu trouxe pra vocês, olha... O que que é? Que é um piqueniquezinho já prontinho, numa eco bag que você só leva do parque. Deixa eu mostrar aqui, Gabi. Que legal, prometa. Olha que legal, gente, já vem assim prontinha a festa pra pessoa. É, olha o cheiro dessa sacola. Nossa, eu que tô de dieta, minha filha. Vamos fazer um piquenique hoje, Lucas? Vamos sim. Não é? Já tá tudo aqui, ó, saiu daqui, pratinho o piquenique. Isso mesmo. Gabi, eu vou convidar pra você continuar aqui com a gente. Que claro que a gente vai mandar parabéns pra você no final do programa. Não pode ser? Eu adoro. E a gente trouxe até um mágico pra celebrar seu aniversário também. Eu adoro também. Segura aí que agora tem uma receita facinho pra vocês. Olha só, teatrocolinas.com.br tá aqui pra vocês. Corre lá que tá com uma programação incrível de férias pras crianças. Super, é bem completo mesmo, gente. Bem legal mesmo. Só que hoje à noite, às 8 horas da noite, tem aqui. A Arkham tá aqui com a gente de novo. Que legal ter você, Arkham. Gente, ele é maravilhoso esse mágico. Ele vai estar com mais dois companheiros hoje, às 8 horas da noite. Você pode comprar pelo site ou também ir direto na bilheteria a partir de 1 hora da tarde, né, meu amigo? Vamos lá, então. Seja bem-vindo. Bom, então vamos começar bem o ano aí com... Mágica. Mágica, né? Bom, então rapidinho aqui, vou fazer... Vocês conhecem a hipnose? Acreditam em hipnose? Eu acredito. Ai, meu Deus, eu tenho medo de hipnose. Pode desagavir de copaia. Não, não, mas eu vou começar aqui. Pode desagavir de copaia. Essa câmera aqui, tá? Essa câmera aqui? Olha só. Vou, inclusive, hipnotizar o pessoal de casa agora, hein? De casa. Porque eu tenho aqui, se vocês podem ver, um baralho branco, né? Sim, todo branco. Cartas brancas, brancas, frente e verso... Ó, tudo branco. Tudo branco. Dá pra pegar ali? Tá ali na 1, ó. Se quiser mostrar na 1 e isso ali na 1. Tá melhor assim, né? Perfeito, ótimo. Tudo branco. Tudo branco, 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 branco. Então, vamos supor que aqui seja a frente e aqui sejam as costas do baralho. Tá legal? Muito bem. Mas só que é o seguinte, eu falei que ia hipnotizar, né? Então, preste bem atenção, porque eu vou instalar meu dedo e a partir de agora tá todo mundo hipnotizado. Inclusive, o pessoal de casa. Sabe como? Olha só, baralho todo branco, certo? Sim. Eu vou dar um corte aqui no baralho e eu acho que vocês vão começar a ver uma carta de baralho aqui. Eu não tô vendo, eu tô vendo branco. Vocês estão vendo alguma carta aqui? Tô vendo, seis. Um seis? Não sei de que vocês estão vendo. Paus. Seis de paus? Ó, eu vou dar mais um corte aqui e vai aparecer uma outra carta. Ih! Apareceu outra carta? Apareceu. Um rei de espada. Um rei de espadas. Olha só, uma outra carta. Gente! Só que é o seguinte, eu falei que vocês estão hipnotizados. Vocês estão vendo somente o oito, porque se eu mostrar aqui, o resto tudo é branco. Meu Deus, é mesmo. Dá pra ver? Dá. Vocês estão hipnotizados. Se eu der mais um cortezinho aqui, olha só, aparece o famoso carta branca. Só que outra coisa. Quarto de paus. É, eu também. Quarto de paus. Quarto de paus? É, porque a gente tá hipnotizados. Ah, quatro de paus é o zap, pra quem joga truco. Agora, olha só, vocês estão vendo a frente do baralho, né? É. E se você tem frente, se a minha hipnose foi boa, vocês devem estar começando a ver agora as costas do baralho também. Meu Deus. Gente. Certo? Costas do baralho? Bom, se vocês estão vendo aí a frente do baralho e também as costas, eu acho que vão começar a ver todas as cartas do baralho aqui assim. Ah, não, gente. Não é possível. Não é possível. Estão vendo? Estão vendo? Estão no lado de lá? Estão vendo loucura. Mas eu tô falando, vocês estão hipnotizados. Porque se eu estalar o dedo novamente e passar assim, novamente o baralho fica... Que isso? Todo branco, dessa forma. Gente. Que que é isso? Bom, eu quero assim, eu quero ficar hipnotizado assim, eu vejo uma laranja e acho que é um hambúrguer. Tem como fazer isso? Isso é ótimo. Estou precisando dessa hipnotização. Essa é melhor hipnotização. Bom, e como nós estamos começando o ano... Tem um minutinho pra essa, dá tempo ou não? Dá tempo? Podemos sentar? Um minutinho, um minutinho. Então vamos lá, rapidinho aqui. Eu tenho aqui, olha só, baralho tarô. Tarô. Tá ok? Gosto. Vou pedir pra você tirar mais ou menos metade do baralho aqui. Vamos lá, Gabi, assistente do mágico, Gabi. Vamos ver. Olha só, a Gabi cortou exatamente aqui no rei de espadas. Queita. King Saul, disse. Rei de espadas. Vou tentar fazer o mais rapidinho aqui. Vou pegar agora esse rei e vamos rasgar isso aqui como se fosse os obstáculos que você teve na sua vida, ok? Vou precisar agora, deixa eu ver aqui, de um... Ok. Peraí, só de um isqueiro. Isqueiro, cuidado pra não botar fogo aqui no estúdio, por favor. E aqui? Ai, que susto. Certo? Queimou. Só que, sim. É que queimou seus obstáculos. Pouco antes aqui no programa eu vi o pessoal falando sobre fé. Isso. E sobre proteção. Por incrível que pareça, eu tenho uma figura aqui um pouquinho estranha, ok? Jesus Cristo. Mas isso aqui, na verdade, é um gárgula. E o gárgula era usado para proteções, inclusive nas igrejas, certo? Só que uma coisa ele está protegendo, o seu destino também. Vem aqui rapidinho. Tira esse aqui. O que você está vendo lá dentro? A minha carta. Deixa eu ver. Uma carta. Olha, deixa eu ver. Até queimada. Meu Deus, a carta que ela tirou. Ok. Hoje é a noite do Teatro Colinas. Gente, que demais. Sabem, meus colegas. Obrigado por ter aberto o ano aqui trazendo sua magia. Que demais. E a disposição sempre. Eu agradeço de coração. Valeu mesmo. Muito obrigado. Parabéns. Eu sou fã. Vamos cantar parabéns para a Gabi? Vamos cantar. Fala aí, Marcel. Fica aqui com a gente. Vou tirar só aqui do ladinho. Cadê o Marcel? Obrigado pela companhia de vocês. Feliz do nosso beijo. Parabéns, Gabi. Eba, que legal. Parabéns, Gabi. Parabéns. Parabéns. Parabéns.